Boa noite, dou agora A esta real de luz Há uns daqui e aos de fora Da praia de Santa Cruz Que eu a todos saudare Povo com quem simpatizo Que é que venha escutar Cantilhas ao improviso As quadras são uma teia Que às vezes nem tem noção Eu vou pôr a minha ideia À vossa de esposa do céu Diz-me se estás bem disposto Oh cantador terceirense E se acaso é do teu gosto Cantar-se com a Miguelense Colega, eu não me escolho Parceiro para cantar Eu só vou temperar o molho Conforme o meu paladar Se não vieste por gosto Mas o lugar é sempre teu Oh tanto firme No teu posto Que eu vou ver Se aguento o meu Eu sei que vais aguentar Mauro povo terceirense Vamos às boas Vindas a dar Ao cantador Me calem-se Muito obrigado Os fico Gente pura Terceirense Terceirense As mesmas Palmas de Dico Escutam Miquelense São Miguel Jardim de Flores Creio O gêmeo Da terceira Nasceram lá Vos cantadores Tenho a minha beira Eu não sou bom Não sou ruim Mas ainda Te agradeço Se mais ou menos assim Quando a cantar Apareço Tens boa Tens boa Falsa E tens bom És correto Português Prova que Prova que Se não fosses bom Não vinhas cá Tanta vez Há quem não Olhe ao meu Posto Nem a minha Inteligência Há quem me convide Por gosto Só pela minha Só pela minha Aparência Tu tens um Barco Garrido Uma grande Carabela Que mesmo Com o par Com o partido Tu sabes Marabela Honório Eu não Compa Nem vende E a esses Mares Não me nego Vou navegando Mas depende É com quem Eu Hoje navego Não vais Navegar À tua Na embarcação Que flutua Ou vens Para Minha Canoa Ou deixas-me Ir Para a lua Canta Pá O povo Da lua Com Tua Ideia Pronta Tenta Nave Garga Tua Que a minha Está Minha Punta Que pensa Sim Cada um Isso Assim Não tem jeito Porque o trabalho Em comum Pois vai ficar Mais perfeito Querias que eu Fosse teu Sócio De desesso Lago aberto Mas desconfio Que o negócio É capaz De andar Certo Eu não queria Que ele se Sangasse Hoje Aqui Neste Serão Queria Que a gente Lavegasse Os dois Na mesma Embarcação É matar Tua Deia Com o mar Toma Cuidado Porque Quando há A cantoria Cada Puxa Para o Seu Lado O Glória Sem haver Guerra Aceita Quem te A carinha Depois Se não Chegares Na terra Não digas Que a culpa É minha Olha Que eu Não Vou Sentir Mágoa Contigo Eu nunca Me afligi Que mesmo Debaixo De água Ainda De pão De ti Quando A tempo Está É forte O mar Deixa De ser Azul Aquele Que na Vé Lega Para o Norte Fica Voltado Para o Sul Falas Como Se Pareces Não Olhas Para os Temporais E se Calhar Não Conheces Os Sete Pontos Cadeais Vais Meu Cantor Viva 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 Vais Navegar Pelo Mundo Vê Vez Se Não Ficas À Deriva Nas Ondas Do Mar Profundo Se Os Certos Pontos Conheces Dizes que o mal não é azul Vê lá se não te arrefeces Não troques um nó para te consumir Então vamos mencionar Se és marinha e erupostais Eu vejo que queres falar Nos sete pontos cardeais O João é um comete E jura-se dos mais espertos Olha que eu não disse sete Eu disse dois pontos certos Desculpa o meu papel Aqui perante estas gentes Eu pensei que em São Miguel Os pontos eram diferentes Tu não vais ficar à míngua Tudo tem os seus sentidos O mal não foi da minha língua O mal foi dos teus vivos A tua língua afiada Sei que ela valor tem Às vezes está bem embrulhada Que eu não me entendo bem É doença com certeza Tantas vezes isso já se fez E em fala nova portuguesa Te julgas-me japonês Quimera de embriaguez O perfume de bom cheiro Se isso é falar portuguesa Se isso é falar português Que a minha fraca Que a minha fraca linguagem Consegue-se Mais que a minha fraca A linguagem portuguesa Ousá-la, haja quem possa Mas a gramática japonesa É muito diferente da nossa Nasci basuriano, como nasceste Oh, João, tu vens e atinas Não tive culpa porque aprendeste Linguagens ultramarinas Oh, não, escuta cá Oh, glória dos cantadores Vocês até dizem que lá É que é só os azores É uma palavra franca Sem que erro, erro cometa Tu não és bem da raça branca Tu és mais da raça preta Meus senhores tenham calma Eu explico nesta hora Ele é que é preto na alma Ele só é branco por fora Tu não estás sendo gentil Dessas coisas que dizias Se não fosse um 25 de Abril Aqui nunca mais desaparecias Ah, gente Vamos falar Já que tentas ser herói Se fos capaz de me acompanhar Naquilo que a África foi Sou capaz de te socorrer E essa ideia que tiveste Se fos capaz de me dizer Onde foi que estiveste Onde foi que estiveste Nesta esfera Que é uma bola Que é uma bola Naveguei contra a maré Eu embarquei para Angola Diz-me se sabes o que é Essa ideia desconsola Gente honesta e verdadeira Porque é que fugiste para Angola E a regressa está a terceira Eu fui como militar Em guerra ou missão de paz Eu fui para o altar Para tu vir de casa atrás Isso é uma falsa fé No tempo não havia paz Eu também fui para Guiné Lutei e voltei para trás Eu não sabia Mas eu voltei com prazer Para o lugar que me consola Ficaste porque querias ser O presídio rei de Angola O teu verso valor não tem Pelo que eu apreciei Se calhar tu não ouvas bem Porque eu disse que voltei Eu sem querer fui e voltei Estava tudo destinado Mas pelas coisas que eu sei Não sei porquê Não sei porquê Se alguém me diz Se alguém me diz Que tu és um retornado Eis que a verdade se solta Sou e cumpra Sou e cumpra Já ele me diz Não sei porquê Enquanto o mal Não nos consola Que tu querias era Tomar conta Daqueles pretinhos de Angola Chega-te mais Pra minha beira Não faças-te isto um mistério Deixa para logo a brincadeira Vê se cantas mais ao sério Eu não estou a ser mais ruim Cantando em frente deste império O que é que notas em mim Que eu não esteja cantando a sério Ou melhor vais-te portar Falar no país das esquinas Dissestes que querias cantar Nas províncias ultramarinas E é isto que eu estou fazendo Para quem nos está assistindo Será que não me estás vendo Ou então não me estás ouvindo Eu bem sei o que é que faço Estou trabalhando com juízo Para quem é que te armas em palhaço Quando isso não é preciso Eu em quadras que aqui vos faço A todas deito o sentido Se há aqui algum palhaço Acho que és o mais parecido Se há tu e tem a equiposa Ao sério deves cantar Diz-me se conheces alguma coisa Do que era o ultramar Eu vou ver se reconheço Qual a minha posição Mas antes de mais agradeço Que cantas com educação Eu estou tendo educação E até em algum embriaguez Tu tens disso a obrigação Aquilo era português Um cantador da tua fama Que tantas ideias tem Se tem cantigas não chama Numes de palhaço a ninguém Oh homem, vamos cantar Eu não sei por que perdeste Para que te estás a desviar Do caminho que escolheste Por este som alto Não estás certo Tu é que gastem Teus trabalhos E pus-te o caminho aberto Tu tomaste os atalhos Eu tenho conselhos Eu tenho conselhos já velhos Eu tenho conselhos já velhos Eu tenho conselhos já velhos Sabe entrar em qualquer guerra Sabe entrar em qualquer guerra Sente em água pelos joelhos E foge logo pra terra Se tivesses mais cuidado Cantando ao meu relógio E fosses mais educado Isso fica Vá melhor Não saio Do teu conjunto Quero ao sério Ou a rir Se escolheste o assunto Para que é que estás a fugir Eu não sei o fugitivo Nem venho aqui por esbola Diz-me por qual motivo Que te fugiste de Angola Oh Honório Desce pro chão Medita Vem nesta obra E vê lá se Foges ou não Do tal laço Tu pra fora Querias estar Tua vontade Tua vontade E ter todas as Egalias Mas olha Que a liberdade Não dá-se Todos os dias Na linguagem Portuguesa Canta Canta Como eu Já cantei Pelo menos Os A franqueza Diz Não digo Porque Não sei Cantador De fraca linha E que se jura Perigoso Mas com qualquer Fala minha Sem querer Fica nervoso Eu vou-te dizer bastante Eu já não estou a rir Não passas do medo Renorante Por isso estás a fugir Por essa razão não choro Nem eu perco o meu valor Nem eu perco o meu valor Mas se há coisas que ignoro É tu seres um cantador Eu vejo que ele ignora Não tem já Sempre Sou comum Da palhaçada Para fora Não vai a lá Tu nenhum Canta com calma Rapaz Para ver se isso corre bem Porque a zanga não traz Nenhum imédio a ninguém Escuta Escuta Cá japonês Oh colega Irmão meu Medita bem Que já vês Que és mais rapaz Do que eu Eu nas falas Que arrisco Aqui para o povo Terceira-se É para ver Se esse corisco Compreendo Me calhar-se És como a folha do almo Mas não passas Na terceira Eu estarei Sempre calmo A cantar À tua beira Canta sempre Quem puder Eu nem arregaço as mangas Mas com uma coisinha qualquer Oh João Por que desangas Ai São Miguel Todo havia Há grande E há miúdo O que eles têm É mania Mães cantigas Por um canudo Se lá houvesse Cantorias E fosses lá E fosses lá Com quadras sérias Ah João Há tantos dias Que tinhas levado férias Eu vi O povo viu Este povo Este povo Aqui junto O que ele queria Conseguiu Era fugir Ao assunto Eu não sei Ao teu abrigo Deposito em mim Confiança Que a cantar Brinco contigo Como com uma criança Eu vejo Que ele padece Eu vejo Que ele padece O país onde nasceu O que disseste Eu agradeço Porque tem razões Eu realmente Te faleço Venho aqui Para te sofrer O que tens É mania Sorriso Da primavera Com dez anos Mas eu Já sabia Aquilo que a gola era Olha que eu Estou descansado E gosto De uma peleja Penso é que Estás enervado Eu estou como Nada seja Aquilo era Português Agora que eu sei Que pedeces Mas Como tu és Japonês É por isso Que Não conheces Não troques O meu país Se Eu Não conheces O que a minha Boca Diz Está Tão Pertinho De Por ti, pelos jeitos que eu estou a ver, desculpai o povo junto, o que é preciso eu fazer para seguires um assunto. É só dizer-se uma vez, para teu próprio regalo, se já viste algo japonês, falar da forma que eu falo. Aqui na Ilha Terceira, terra beijada, duas marés. Fala-nos de outra maneira, diz-me lá de onde é que és. Eu sou da mesma habitação. Eu pertenço ao mesmo país. Mas infelizmente o João, já não entendo o que a gente diz. Se isso lá é português, e é diferente da terceira. Somente os cães de vocês, ladram da mesma maneira. Se és honesto e capaz de escreveres isso em papel, diz-me que diferença faz a terceira de São Miguel. Eu creio que este sonha, a fazer tão mau serviço, Tenho uma diferença medonha, tu é que não dás frio. Se eu não vejo nenhum engano, nisso que me tens falado, O povo aqui é mais educado, sabe calar e se cala, E então se formes para o passado, ao honório nem se fala. Esse povo deita aos pés, Educado eu não os faço, Mas não é como tu és, Já me chamaste palhaço. Já fomos à capital, Neste turrão tão herói, Do nosso país a Portugal, Diz-me o que é que a tua foi, A minha é igual à tua, Eu sou da mesma geração, Tens o juízo na lua, Não tens compreensão. Eu vou-te cavar os cantos, Tens a ideia baralhada, Isto é berço de irões e de santos, E a tua não tem nada. Tu tens a obra em escombros, Que falando me das maus tratos, Queres por a cabeça dos ombros, Baixo dos meus sapatos, Assassinas a moral, Tens a mente atrasada, Só sabes dizer que é, Ele é igual, Não sabes dizer mais nada. João, tu não morres nem matas, Pobre de mim que aqui padeço, Tu és das coisas mais chatas, Que em cima de pá, Tu conheço. Que eu seja chato e está bem, Agora vais-me dizer, O que é que a tua ilha tem, Esta gente quer saber. Tem fernas, tem sete cidades, Que ao turismo dá abrigo, E tem outras qualidades, Que numa quadra só não digo, Das fernas há sete cidades, É um sonho, uma quimera, Mostra as outras qualidades, Que o povo está à espera. Tem as fernas e as caldeiras, E as sete cidades estão bem, Ah, que vistas passageiras, E a minha ilha tem. Mas sai das sete cidades, Caminha, vamos embora, Mostra as outras qualidades, Porque já chegou a hora. Eu disse o que lá tinha, E troco de outra maneira, Eu tentei mostrar-te a minha, O que é que tens na terceira. Agora é que me entendestes, Já vi as tais qualidades, Eu penso que te esquecestes, Das fernas e sete cidades. Mas faltas fernas ainda, Tu tiveste qualidades, Que volto a lembrar-vos ainda, Que há as sete cidades. Que terra, que maravilha, Visita-la já quem coça, E finalmente esta ilha, Que é igualzinha a nossa. Foi só uma brincadeira, Porque pouco tempo aqui estou, Desculpa ai povo da terceira, Se alguém de mim não gostou. Tu brincaste, eu brinquei, Qual dos dois com mais valor, Garreaste eu, garreei, Destas flor eu, dei-te flor, De cantar contigo, Vou gostei, Porque és um cantador. Há um lugar bom, Um lugar ruim, E sei que o povo não protesta, O que começa tem fim, Isso é próprio da vossa festa, Porque se não for assim, A cantoria não presta. Eu até vi o povo a rir, Pelo teu nobre papel, Vi os versos a surgir, Lindas cores no painel, Ajudai-me a aplaudir, O cantor de São Miguel. Povo bom, não me castigas, Nem te por não teres coragem, Mas a dizer me obrigas, Que a sata noutra viagem, Vai levar as tuas contigas, Mas é na parte da bagagem. É assim que ele me faz, Quando se apanha no abrigo, Vira da guerra para a paz, Mas contigo já não brigo, Se acaso queres voltar para trás, Pois podes voltar comigo, Vê voltar João, Lionel, Mas vai ser doutra maneira, Vê para o meu torrão fiel, Desde que a sata voarqueira, Porque eu vou para São Miguel, E tu ficas na terceira, Colega da minha meira, E estendi minha mão aqui, Não se faz dessa maneira, Pelo que o povo a vi, Mas o povo da terceira, Está com pena de ti. Gosto de cantar contigo, Trabalhamos em conjunto, Cantando és fraco inimigo, Para quem ouve o povo junto, Tu é que és o meu castigo, Tu é que fugis, Estão ao assunto, Estão ao assunto. Eis que se pare e se arruma, Não ser na raça japonesa, Não fazias falta nenhuma, Nessa classe portoesa, Mais paciência em suma, Para sofrer essa tristeza, E espero ser desculpado, Ajudai-me povo fiel, Por ter fraco ao meu lado, Que é o João Lionel, E ainda é um retornado, Que dá palmas a São Miguel. Meus senhores, Adeus, adeus, Eu não desprezo nenhum, Desculpai os erros meus, E se houver palmas em comum, Desculpa os meus, Desculpa os teus, E palmas para cada um. Muito obrigado.